Olhando rapidamente, esta parece uma boutique de roupas caras e acessíveis para poucos. Mas aqui todas as peças já foram usadas. A loja que fica em Porto Alegre segue a tendência de renovação dos brechós. Um mercado que vem crescendo durante a pandemia, com clientes que querem moda sustentável e de qualidade, com preços mais em conta e atendimento personalizado. São peças únicas, exclusivas, diferente de loja, que tu não tem uma grade de peças, aqui é uma peça só. E quando tu conhece o cliente, o que acontece? Tu direciona. A cara da Dai. Serve em ti. Então isso é uma coisa que a gente consegue fazer nos brechós ou lojas menores que seja. Tu consegue dar um atendimento diferenciado para o teu cliente. Mas durante a pandemia, por um bom tempo, o espaço teve que ficar fechado. Foi aí que a empresária viu potencial nas vendas pelas redes sociais. Hoje em dia, a Paula faz diversas lives durante a semana. E geralmente, tudo o que ela oferece, ela vende. Eu sempre fui vendedora, trabalhava de vendedora, antes do meu próprio negócio. Então eu coloquei em prática a minha técnica de venda, vendendo hoje online, ao vivo. E isso é fantástico. E eu acho que essa vibe, essa onda de live, veio para ficar. Ela conta que se sente praticamente uma apresentadora nas transmissões ao vivo, que chegam a durar até quatro horas. Também é o caso da Cris, que mesmo sem experiência, se arriscou nas lives quando viu o movimento na loja física diminuir. As pessoas ainda estão com medo da saída, de buscar as coisas na rua, de ter um contato físico com outras pessoas. Então foi onde eu estudei a melhor situação do momento. E não tinha, não tinha nem comparação com o que eu tenho de retorno, principalmente financeiro, com as lives, do que o que eu tenho com a loja física. Para manter o negócio, ela decidiu encerrar a loja física e criou um espaço em casa, onde os produtos já ficam assim, separados para a próxima venda online. Trazendo todo o meu trabalho para dentro da minha casa, além de eu baixar o custo, eu tenho também poder, ter a opção de trabalhar em casa, no conforto do meu lar. Eu tenho mais tempo disponível também para ficar com os meus filhos e principalmente o tempo, porque trabalhar na internet é isso também. Demanda muito tempo, porque precisa fazer muito conteúdo e com a loja física eu já não estava conseguindo mais dar conta dos dois, né? Vendendo pelas redes sociais, as empresárias conseguem até ampliar a clientela para outros estados. E a relação com as compradoras ficou ainda mais especial. Elas dizem que a live, na verdade, é o momento de compartilhar, de brincar, de se descontrair e talvez até amenizar tudo o que a gente tem vivido nesse momento tão difícil que, geralmente, a gente ouve somente as perdas, né? Então, relacionamento só agregou, assim, na minha vida, com certeza.